Sua Excelência, Dr. José Alexandre Canelas, Presidente do Grupo Desportivo Interclube. Estaladeado pelos Vice-Presidentes e Residentes, distintos vogais, diretores e demais funcionários do Grupo Desportivo Interclube. Despacho número 013, Gabinete do Presidente, barra 0101-2022. Havendo necessidade de ajustar os níveis de funcionamento da direção de infraestruturas no contexto atual, usando as competências que me são conferidas nos termos do artigo 59 do Estatuto Orgânico do Clube, determino, é nomeado o Sr. Intendente Angel Mota para desempenhar o cargo de Diretor de Infraestrutura do Grupo Desportivo Interclube. cumpra-se a era de um novo campeão, unidos por um sonho azul. Gabinete do Presidente do Grupo Desportivo Interclube, em Luanda, aos 28 de novembro de 2022, o Presidente de Direção, Dr. José Alexandre Manuel Canelas. Ouvido que foi a leitura do Despacho, passaremos então na leitura do termo de posse e compromisso de honra. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, na sala de reuniões da sede do Grupo Desportivo Interclube, estando presente, Sua Excelência, Presidente de Direção, o Dr. José Alexandre Manuel Canelas, e distintos membros do Conselho de Direção, nos termos da linha C, do artigo 59 do Estatuto Orgânico, fiz comparecer o Sr. Abaixo, a fim de tomar posse no cargo, a seguir, ao abrigo do Despacho nº 013, Gabinete do Presidente de Direção, barra 0101, barra 2022, de 28 de novembro. O Intendente, Angelo Mota, para o cargo de Diretor de Infraestrutura do Grupo Desportivo Interclube. Seguidamente, Sua Excelência, Presidente de Direção, dará posse no cargo ao Sr. Acima Identificado, depois de lhe ter deferido o legal compromisso de honra que o empossado prestará da seguinte forma. A declaração dos fins superiores do grupo, defender os princípios da ordem estabelecida no Estatuto do Interclube, respeitar as leis e dedicar ao serviço público todo o meu zelo, inteligência e aptidão à função para a qual fui nomeado. Lavrou-se o presente termo, que será assinado pelo empossante, Sua Excelência, Presidente de Direção, pelo empossado e por mim, que o subscrevi. Ok. 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 Olá. 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 pessoal, enfim. Olá. e exige a presença, em tempo integral, dos seus responsáveis, muito especialmente dos seus direitores. O acumular de condições não é compatível com o nível de exigência e do volume de trabalho que nós temos no nosso turno. Nós temos infraestruturas bastante amplas, não só na sede como em outros pontos, em Luanda e nas províncias. Temos núcleos que possuem também na nossa atenção, temos vários projetos em carteira, temos muitas ações a desenvolver e temos que sair daquilo que se chama da caixa. Temos que pensar um pouco mais além. A pensar mais além, temos que ter gente disponível, gente que respira, dorme, acorda, ainda tudo. Não podemos ter gente morta. Ou em carne ou em peixe. Ou está quente ou está frio. Morra que não. E é dentro desse espírito que nós temos aqui um dinheiro morta para com o seu temperamento e a sua capacidade de iniciativa e de organização poder conduzir esse barco que são as nossas infraestruturas. Eu dizia que temos que imaginar, temos que pensar em coisas novas, em coisas originais. Mas o mundo está em permanente desenvolvimento, em permanente mudanças. O mundo está mudando, todo mundo sabe. Mas acho que poucos sabem que o mundo está a mudar a grande universidade. E não podemos estar estagnados com os mesmos paradigmas, com o mesmo tipo de pensamento, com as mesmas ideias. Não podemos fazer as coisas da mesma forma. Se queremos resultados diferentes, superiores, não podemos fazer como fizermos. Porque os outros serão os mesmos. Se queremos resultados diferentes, temos que mudar para mim. Temos que mudar a atitude. Temos que mudar o pensamento. O nível de exigência, de controle, de acompanhamento tem que ser forte. Temos que incutir a cultura de fazer as coisas e fazer bem. Fazer com amor. Com paixão. É isso que nos falta. Temos que combater o obscenismo, o fingir que estamos no trabalho. Quando acordamos, no final do dia, o que é que fizemos? O engenheiro Mota. É zero. Absolutamente, nada. E isso temos que estudar. O custo é o estado, temos que acabar com isso. As pessoas no final do dia têm que descer de ser felizes e dizer, O fiz aqui e agora. está aqui um bom produto, visível. Isso é o que pretendemos com a presença do Gênero Mota. Por isso, Gênero Mota, seja bem-vindo a essa família, a esse grupo de camaradas com quem vai interagir todos os dias e acredito que com a ajuda deles vai fazer um bom trabalho. Acredito também que com a sua habilidade, com a sua experiência, com o seu conhecimento, será capaz de incultir esses elementos importantes e muito emocionais para o trabalho e, no final de contas, teremos bons resultados e muito sucesso. Parabéns para si, muitas felicidades, muito trabalho e que Deus lhe abençoe e lhe abençoe para conduzir o que os trabalhadores terão à sua frente. Obrigado. 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 Não ouvi, não ouvi. Vídeo!